Fala galera, eu sou o Chico e o que eu falo dentro dessa vez Pra um vídeo com vocês, muito divertido De caça a Pokémon Essa série que vocês amam pra crambar Então deixa eu deixar aí o seu beijo lá que eu vou pintando Segue no Twitter e no Instagram Que eu vou estar aparecendo aí na tela, aí embaixo Então é só vocês seguirem que é muito importante e muito rapidinho Gente, e olha só, tá rolando uma aposta Aqui no canal que é o seguinte, se por acaso Chegar até, é, é, 100 mil inscritos Até 1 de Março Eu pintaria o meu cabelo de vermelho Então se inscreve aí no canal e mande pros seus amigos Que é muito importante, e se você mandou por algum Amigo, fala no comentário que eu quero saber Que é muito importante, que eu dou um coraçãozinho pra você Beleza, a gente vai ter que mandar mesmo Não pode mentir, e olha só Primeiramente, hoje Vamos fazer algumas coisas, né, tipo Bem, eu vou falar mais pra frente Primeiramente, vamos mostrar o desenho Do lindo inscrito de Uzi Que no caso, foi o Patrick Pera aí, pera aí, Patrick Calma aí, escrevi aqui, ó Patrick, Patrick Patrick, pronto, acho que é assim que se escreve Eu espero que seja assim, tá bom E o desenho dele foi este daqui Que no caso, é um Arceus bonitão, entendeu Ele, na verdade, ele fez dois desenhos, tá ligado Só que eu vou mostrar um hoje, entendeu E o outro dia Olha só, ele fez esse Arceus E tá muito lindo Na real, gente, tá muito lindo Eu espero que foi ele mesmo, tá ligado Mas eu tenho certeza que foi Porque eu inscrito o meu normalmente E, bem Cadê meu... Ah, eu sabia que ele ia estar aqui Eu sabia Oi, amigo Oi, Tiff Tudo bem com você, amigo? Tudo ótimo E você? Ah, eu tô ótimo também, amigo É... Ô, Tiff O que você veio fazer aqui dessa vez? O que eu vim fazer aqui dessa vez? Ah, eu vim participar do vídeo contigo Ah, não Ah, então tudo bem, então, amigo Vamos andar por aqui Vamos lá dormir, então Vamos andar? Não, tô brincando Não, amigo Olha só Tiff Fala agora Porque quando você vem aqui, Tiff Sempre acontece alguma coisa Não é tipo Ah, você chega aqui e fala Ah, eu vim aqui te dar uma com... Tiff Oi Não, tô aqui Pode falar Onde você conseguiu esse negócio aí? Que... Ah, isso aqui Não, Tiff É uma areia vermelha É muito bonita Eu consegui lá no Himalaia Gente, ele tá se vijando de tonto, gente Ou ele é tonto mesmo Tá, ô, Tiff Eu tô falando daquela insígnia Que você tinha na mão Ah, esse negócio aqui? É, exatamente Ah, o que que tem? Onde você conseguiu? Ué O treinador Tá, 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 tá Tá bom Mas uma coisa Por acaso o lugar que você foi Era no Bioma Mesa? Onde tinha ali? Eu gosto de chamar de Himalaia, né? Porque eu acho mais bonito Mas tem gente que chama de Mesa Mesa Então tá bom Mas calma Como você conseguiu dele? Tiff Ué É bem simples Lá Você encontra um treinador E com esse treinador Você tem que batalhar com ele Se você ganhar dele Você ganha E sim Não Mas eu fiquei uma semana inteira Só tentando derrotar ele Aí depois eu Eu falei Ah, depois eu consigo, né? Aí eu capturei meu Kyogre Não consegui de novo Como você conseguiu? Lembra na primeira batalha Que a gente fez? Hum Eu tava com uns pokémon Meio apelão Sim Sei Então Eu usei eles Então Aí você conseguiu derrotar ele? Eu consegui Tiff Porque a insignia de fogo É muito difícil Entendeu? No caso dessa aqui É Se você quiser me doar Então eu tô brincando Não pode isso, Tiff Porque eu sou uma pessoa Que gosta de tudo na lei Tudo certinho Entendeu, Tiff? Hum E eu queria Entendi E eu queria, Tiff Muito, muito, muito Essa insignia Problema que Eu não consigo De jeito nenhum Eu já tenho que derrotar ele de um jeito Entender de outro Mas não deu certo, Tiff Tá, ó Vamos fazer o seguinte Eu tenho Um jeito Pra você poder ir pra lá É meio que um Um portal Um portal Um portal Tá Portal são legais Simamente Tá bom? Ah, tá bom Tá bom Portal Tá, então Seguinte Ai, meu Deus Nesse portal Você, obviamente Você é teleportado pra lá Mas Você tem que ir Antes de tudo Pra você construir Você tem que construir O portal pra você poder ir lá Entendeu? Ah, então Tudo bem Então É só eu e o senhor Legal, vem aqui Vamos vir num lugar Muito mais bonito Pera Ah, não Aqui é feio Mostra um lugar bonito Pra gente construir esse portal Hum Deixa eu pensar Algum lugar legal Tem que ser Ah, pode ser aqui mesmo Aqui, ó Essa parte aqui Plana do mapa Tá, beleza Então é o seguinte O que você vai fazer? Você vai pegar, ó Você vai colocar Uma linha de cinco Um, dois, três, quatro, cinco Do vermelho Ok, ok Um, dois, três, quatro Cinco, beleza Agora você coloca Mais quatro pra cá Um, dois, três, quatro Pichão Bom que você é bom Nas contas, hein, rapaz Um, dois, três, quatro Tomara que não tenha errado Tá Ok Foi? Aham, foi É Agora você coloca Tipo, mais quatro pra cá Ah E fecha Pra fazer um círculo Entendi É um quadrado, né, amigo? Não, é que no Minecraft É um círculo Entendeu? Olha, eu não sei não Mas quando você tem quatro lados Calma, cara Tudo bem É um quadrado, certo? Tem que fazer um quadrado Tá, agora você cobre tudo isso daqui Esse meio aqui de branco Ah, tudo bem Certo Entendeu? Peguei Só isso? É Cobriu? Pronto, cobriu Agora o que você faz? Agora você tem que vir aqui no meio Mirar pra baixo Tô no meio Dá uma rodadinha Olhar pra cima e falar Xambalaya 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 Tiff, eu tô com medo De a gente perder Eu vou perder Perder de novo Tenho certeza Olha, ele é lendário Ele é muito forte, Tiff Ele não é fraco É óbvio, né? Pô, é uma insígnia de fogo Você acha que ele ia ser fraco? Ô, Tiff Tem um irmão dele aqui, ó Que que é isso aqui? Calma aí Aqui, ó Tem um cara que é igualzinho a ele Calma aí Calma que eu tô meio Eu tô meio Você é bom no portal, Tiff? Tomei um bocado aqui Calma aí, eu vou te ajudar Me ajuda aqui Calma aí Eu vou te desbugar você Pronto Vem cá Me segue pra você ver Olha só Vem cá Tem um irmão dele aqui, ó Esse aqui é o quê? Vem cá Esse cara aqui Então é aqui, ó Esse cara aqui é idêntico a ele Gente Não sei quem é Mas esse aqui que eu converso É o Gilberto Como você... Gilberto Esse é o nome dele, Gilberto Ah, é lindo Esse é o nome de gente que é lendário mesmo Realmente, Tiff Você está correto Tudo bem, vai, Tiff Primeiramente Eu vou tentar derrotar ele sem estratégia, ok? E aí depois vamos tentar Tá bom Tá, eu vou primeiramente Só vou tacar aqui, ó Meu Gelatina aqui Porque o Gelatina Ele é um pokémon bom Vai Começamos aqui já bem, já Certo? Vamos pro ladinho aqui E já vou soltar o meu Shadow Force Que é meu puro Minha força sombria É isso É, não deu muito dano Deixa eu ver essa luta aqui Calma aí, vamos lá Eu vou te ajudar Uhum Beleza Vai É, eu estou conseguindo derrotar ele Ele não está me atacando Aparentemente Acho que ele está... Ele vai dar um hit Não sei, vai te matar Oh, paraliso Agora sim Soco, sobrinho Ah, rapaz Você está achando que o meu... Eu só nem tive que soltar 40 mil ataques com o meu... Boa Uentei Boa Uentei Ih, pegou o Bunny Ixi Ih, lascou Não tem nenhum ataque de água, não, amigo Eu não... O Geraxe é no ataque de água? Isso não faz sentido, amigo Algum Pokémon que tenha ataque de água? Ah, eu tenho o Kyogre Ele serve? Usa o Kyogre? Isso Então, Hydro Pump Boa É, mas não funcionou Ele errou o ataque Não é que ele não funcionou Ele errou Eu também errei o ataque Nossa, ele está errando muito Vai morrer Opa Mas quando acertou, acertou com tudo Vai Green Ape Faz um ataque de água É, não deu certo É É Eu vou tentar com o meu Greninja Greninja Você vai e solta O Hydro Pump Nossa Senhora Então, eu vou tentar com o meu carro-chefe aqui Pensar em Strike Vai Nossa É, o carro-chefe é chefão Fão Opa Calma, calma Que o carro-chefe é chefão Não está dando certo o Chief Não deu muito certo, viu? É, o Chief É Calma, calma, calma Eu vou soltar o meu, meu, meu Ultra Rage aqui nele Ixi, ixi, ixi Vai Boa Levou, levou ele Ganhei? Ganhei? Não Eu perdi Você perdeu? Perdi Eu achei que eu tinha ganhado Mas, pelo visto, não Tá, Chief Aparentemente Ele solta O Blaziken primeiro E o Pokémon Meu, que eu acho que tem mais vantagem Contra o Blaziken É, o meu Mewtwo E o meu Kyogre Tá ligado? O meu Mewtwo Calma, o Mewtwo Deixa eu pensar É, o Mewtwo Verdade O Mewtwo é uma boa Você atacar de primeiro Sim Porque o Mewtwo Ele é psíquico E caso vocês não saibam Psíquico é bom contra o lutador Então Vamos tentar começar com o meu Mewtwo Vamos lá Pensar em Strike O NIT O NIT O NIT Tá Primeiramente Ah, eu vou trocar agora Mas eu troco pra qual? Eu quero você trocar pro Kyogre Certo, eu vou trocar pro Kyogre E torcer pra ele acertar o ataque Uia Nossa, eu tinha que tirar A drop-up Ah, drop-up Eu vou trocar pro Kyogre O Giratino é bom Porque ele tem bastante vida Sim Amém Aí pronto Eu achei que iria perder Ixi Um Flareon Um Flareon Um Flareon Esse Flareon recebeu um trabalho pra mim Mas dessa vez não vai dar não Porque eu sou poderoso Não, deu certo Amém Shadow Force Boa Não, Shadow Force Calma Ixi Levou o dano Não, deu muito certo Tá, eu vou tacar o meu Mewtwo Isso, Mewtwo Isso mesmo Isso que eu ia falar Strike Ah, é verdade Boa ideia Boa ideia Boa ideia Tive uma ideia Vou deixar ele mega Minha ideia Minha ideia é ótima Nossa, que ideia genial Eu sei, Tive Muito obrigado Eu gostei da minha ideia também Eu achei ela bem genial Meu Mewtwo É enorme Ixi Nossa, tem hora Ô, mano, tô no bom também Ó, se eu atacasse primeiro Deixa eu tacar Recover Não vai dar Vamos, Greninja Vamos Hydro Pump Meu Greninja lê muito lê Boa Outro Hydro Pump Eu acho que eu vou Isso, eu sabia que não deu certo Não deu Tá Eu sei Eu vou tacar O meu Hayquaza Vai, eu vou tacar Hayquaza Você tem um ataque chamado Dragon Dance? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Usei Usei, usei Ele não vai dar dano Ok, agora você usa o Launch Rage Beleza Beleza Chiff Aham Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Eu ganhei Eu ganhei Eu falei Ô, Chiff, me fala uma coisa Quem ganhou a insignia? Fala pra mim, vai Quem ganhou a insignia? Calma aí, eu quero batalhar com ele Eu quero outra Então, eu quero ver Você quer outra insignia dele? Ô, Chiff, você tá A insignia não tá tão barata Relaxa, relaxa Ele vai começar com o Blaze Então, a gente já usa Usa o que? Um desse daqui? Já finaliza ele Muito obrigado Gente, ele começou assim já Calma aí, agora eu quero ver Ele derrotar o Intensei O Intensei é forte Ah Mudou pro Kaiogre Eu tive que ter um Kaiogre Eu tive que ter um Kaiogre A gente usa um Calm Mind Vai, 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 vai Tudo bem, deu certo Fumegua Agora, Origin Pulse Acerta Tô vendo Esse Intensei é muito rápido Pelo visto, né Ele não é acertado fácil Acerta, velho Passou com tudo agora, hein Agora, outro Acerta, por favor Só peço que acerte Isso Outro Gente, esse Kaiogre do Chiff É muito forte Tá, Infernape Infernape, a gente usa o Palker Cara, você tem o Palker e o de Alga Eu tinha esquecido disso, já É, eu Você não lembra? Não, eu não tô lembrando disso, não O Chiff Ah Calma, calma aí Acerta Ai, não vou acertar Ixi Não acertou Será que eu te vai perder? Hum Qual eu posso usar? É, não sei, Chiff Eu não lembro qual Arceus Esse aí Pokémon que eu dei pra você Foi esse mesmo Ah, mas esse aqui não é tão bom Não foi tão efetivo assim, não O Arceus, ele é tipo normal, né Então, contra Pokémon Voador Tipo normal, é bom contra o que mesmo? Ele é bom contra o tipo luta, eu acho, né Ou não Calma aí, vamos ver se esse aqui vai dar certo Hum, não deu certo Não deu muito certo, mas tudo bem Vamos lá É um cavalão isso daí? É um cavalão Olha, isso daí parece um cavalo palhaço Não sei porquê Ai, não acertou Ai, eu esqueci que ele tem um ataque errado Putz O Charnes Esse Charnes é top Esse daí, realmente É Eu tinha mais respeito Da hora Eu vou morrer Eu esperava mais de você, Charnes Eu acho que o Charnes Eu morri Eu tô vendo que o Charnes Eu perdi Ô, Jiffy Não, não Você perdeu, Jiffy Morri Eu esperava que você ganhasse dele, Jiffy Não, calma aí Eu quero uma revanche Você quer uma revanche? Não, não, não Eu quero que você batalhe comigo, Jiffy Então vamos, então Sabe por quê? Porque eu percebi que você perdeu o dele Vai, vai, vai Um, dois, três e Tacar Tá aqui Beleza Eu nem sei qual que você tocou Porque eu não consegui ver É o Palkia Beleza Certo Vamos tacar O Pior que eu não preciso Usar o ataque errado Eu vou tacar Ixi Não, não Errado foi o meu Calma aí Tá, esse aí é dragão Ô, tchau Gente Não tive uma boa estratégia, não Cai Ogri Vai, meu filho Usa Não tem nenhum ataque de raio, né Não Tá Vamos usar esse Congela ele, congela ele Não congelou Troca Vai, tá com a terra na cabeça dele Eu tentei congelar você Mas não deu certo Calma aí, calma aí Vamos fazer assim, ó Esse aí, pronto Esse aqui Esse aqui Esse daqui, ó Ó, o Gilberto tá mostrando a bunda Você, tá mostrando Só deu, viu, velho Ah, tá Acabou É, porque ele é o Giratina Giratina Soco dado Hum, paralisou Esse aqui é o soco da justiça, tia Fica com medo Aí, ó Tá boa Quero ver, tá Vamos lá Ah, coitadinho Shadow Force Vai, mostra o poder da moda pra ele Ué Ele não acertou você? Não Nenhum acertou Só o que me faltava Era só o que me faltava Calma aí Eu acho que agora vai acertar você Pera Vai Hum Calma aí Mano, Arceus, acerta esse ataque Por favor Calma, eu vou tentar atacar o outro ataque Então, já que ele não tá dando certo Opa, esse aqui deu certo Mas ele não é muito bom Eu vou atacar Ah, já sei Já que ele é tipo normal Ele leva dano contra o lutador Porque o lutador acho que tem vantagem contra ele Então Ataque o lutador ganha do Arceus Ih Tiff Ah, entendi Calma, o que eu posso usar? Muita gente aí, ó Fica desmerecendo meu Giratina Achando que meu Giratina é fraco Aí, ó Tá mostrando o poder da moda pra vocês Quero só ver Vai Ih, lascou Pay Errou Tô vendo Pay Tô vendo, tiff Acerta Ah, entendi, entendi Já entendi Soco Pega aqui Calma aí, calma aí que eu tô Ó, a gente tá levando pouquinho, pouquinho A gente tá levando a vida do tiff O meu não acerta, velho Ah, porque Não é culpa que o seu Pokémon Ele é ruim Tá ok Ixi, agora lascou Tá ok Esse aí lascou Tá ok Ih, esse daí lascou Esse daí é o que dá trabalho Calma aí Tá ok Esse é o que dá trabalho Tô vendo isso Tá ok Eu não consigo o Mega Eu vou limpar o meu Pokémon Por quê Ah, ok Tá, porque eu vou mostrar o toque pra você Ah, então vai virar Mega, né? Sim, é pra virar Mega, né? Você queimou o último Pokémon? Tá bom, então Pera aí Já queimou o último Pokémon Calma É só faltar você falar que tinha Xernas Mega Porque eu acho que Muito obrigado Ah, tiff Ah, eu não entendo Eu consegui ganhar até que fácil do treinador Mas de você é difícil Você com esse time é muito poderoso É... Tudo bom? É, tiff Parabéns Você acabou de ganhar minha insignia, tiff Oi? Você acabou de ganhar minha insignia Então me dê Aqui, ó Toma pra você Signia da batata Você pode até comer ela Ela é frita não, né? Não, ela é frita Não, ela é assada, na verdade Ah, tá Então batata assada De boa Qual que é o problema do tiff, tá ligado? Não, não Coloca no óleo assim Aí, não, não, não Aí eu não quero Aí bota assada assim Aí, aí, tudo bem Não, assada fica diferente É um negócio mais bom Vou tacar um raio você Pra você aprender Aquelas carnes de panela Com batata Hum, não me fala Essa ideia é gostosa Calma, você tá deixando O que você fez, tiff Amigo, eu explodi Eu abri o Lucky Block Você abri o Lucky Block do azar, tiff Meu Deus do céu, tiff Eu sou muito burro Meu Deus do céu Ó, agora que eu vi uma coisa Aqui, tem uma outra Lucky Block Eu vou abrir só de brinx, só de brinx Tiff, veio 40 bilhões de Lucky Blocks pra mim Calma aí Como assim, velho? Calma aí Venho vindo Calma aí Olha, que sorte, gente Tiff O que? Eu consegui Eu consegui Uns negócio muito doido Peraí, peraí Calma, deixa eu ver Negócio doido Calma aí Eu consegui maçã dourada do Capiroto Isso aqui Calma aí Tá brincando Eu tô falando sério Eu consegui aqui, eu dei sorte Deixa eu jogar Tô aqui no portal Não, eu não tô em nenhum lugar não Eu não tô em nenhum lugar não? Não, tá doido? Só meu, só meu É... Você tá achando que eu vou roubar? Não, 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 não Porque você não roubou a minha pedra da Mega Revolução, né? Não, não Não, não Olha só Aqui tem ouro em cima Meu Deus do céu, gente Esse lugar aqui é bom Esse lugar aqui é bonito demais, Tiff Eu gostei muito daqui Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E se inscreve no canal E tchau Fui